Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, vamos falar de Atlético, né? A gente está aqui pra isso, mas antes, pedido de like no vídeo, pedido de inscrição no canal, pedido de comentário no vídeo e se você puder, se tiver aquele grupinho no WhatsApp, no Facebook e tudo mais, compartilha esse vídeo também porque a gente vai falar sobre o fato de muita pouca gente ver o Atlético Vamos ser sinceros aqui, eu entrei em umas discussões recentes aqui no canal com torcedores de outros clubes torcedores do Atlético Mineiro, do Palmeiras e tudo mais, que a galera vem enchiar da minha avaliação sobre o Abner Todo mundo sabe que eu tenho um carinho especial pelo Abner, mas, cara, você, torcedor do Atlético Que luta, que luta pra ver aqueles jogos, por sei lá, contra o Atlético Uniense, contra o próprio Cianorte e tudo mais que se vira nos 30 pra achar aquele link perdido Você pode me criticar, você pode me elogiar, você pode me questionar, você pode debater Pelo simples motivo, você vê o jogo do Atlético Sabe? Você separa parte da sua semana pra ficar procurando maneiras de ver o jogo do Atlético O resto do Brasil não vê Vocês acham mesmo que o torcedor do Fluminense fica se matando pra achar link Torcedor do Internacional, do Ceará Não vê, pô Vê o jogo contra o time dele e só Talvez um jogo ali ou outro na TNT Mas também não o suficiente pra fazer alguma avaliação Mas por que eu tô falando isso? Porque, cara, eu acho que tem uma poesia nesse sentido da galera não conseguir ver o Atlético Mas também tem a questão comercial Que é uma merda, que você não tem sua marca exposta Mas também tem um lado de você fugir do senso comum Que eu acho maravilhoso Eu acho maravilhoso E o senso comum, tanto em relação à própria torcida Quanto em relação com o clube Acho que o Atlético hoje é o time que mais foge do senso comum no futebol brasileiro E eu vou desenvolver isso pra vocês Porque, cara, quando você é um clube Que é visto demais Os caras vão saber Quem tá jogando bem Quem tá jogando mal Eu falo os caras Principalmente os rivais Sabe? E criam alguns estigmas Os estigmas que são criados hoje Em relação ao Atlético Muitos eu nem concordo Mas são criados Pela torcida do Atlético Existe uma diferença, sabe? Quando você vê Esse Abner joga muito Esse Eric joga muito Esse Christian joga muito É a torcida atrás que tá falando Ou quando faz julgamentos que eu não acho Que sejam tão corretos Como Carlos Eduardo não é tão bom Como Jadson tem que ser titular Não acho que Existe uma linha de raciocínio Suficiente pra se provar isso Eu tô falando da argumentação Em números Em estatísticas E tudo mais Mas, velho É algo de Dentro pra fora É algo que o autor Ele fala muito É algo de dentro Pra fora Isso a gente tá falando Da questão da torcida Sabe? Então Óbvio Quem vai enfrentar o Atlético Os outros clubes Que vão enfrentar o Atlético Tem um estudo Completo Sobre o Atlético Mas eu tô falando Do povão Do popular Não sabem É difícil saber E a torcida do Atlético Tem que se impor Quem sabe de Atlético Aqui sou eu Sabe? Eu acho Isso até bonito, cara Você ter a certeza Que quem sabe Do clube que você ama É quem acompanha Por exemplo Eu consigo fazer Uma avaliação tranquila Sobre o Palmeiras Eu consigo fazer Uma avaliação tranquila Sobre o Ceará Sobre o Fluminense Sobre o Inter Porque eu acompanho Também esses times Porque eu vejo O jogo desses times Não é o caso Da galera Com o Atlético Isso Em meio A imprensa Pode gerar Um monte de Opiniões erróneas Também Grande imprensa Que eu tô falando Não tô falando De Munique Não tô falando De Nádia Não tô falando Dos comentaristas Do Estado Cara Você acha mesmo Sério mesmo Vocês acham mesmo Que sei lá André Rizek Para pra ver Os jogos do Atlético Se vira Fica procurando ali Que não para Gente Não para Vê os melhores momentos E olha lá Sabe Marcelo Barreto Paulo Nunes Galera da SPN Tudo mais Da Turner Eu até acredito Que veja mais Porque é um conteúdo Da Turner Sabe Então É complicado Você arranjar Especialistas Sobre Atlético Na temporada E olhando Para o clube Cara Você tem um cara Muito Muito sério Com uma bagagem De futebol Muito foda Que é o Alto Ouro E o Alto Ouro É um cara Que vai te provocar A todo momento Sair do senso comum Sair da zona de conforto Sabe Porque a zona de conforto É perigosíssima A não ser que fosse O quarto Só zona de conforto Eu tenho até um quadro ali Escrito Zona de conforto Que é o meu quadro Que é Meu quarto Eu acho que você Está entrando Numa Numa chance De erro Muito maior Que de acerto Uma chance De erro Muito maior Que de acerto Porque Tanto no mercado Quando o Atlético Aposta em jovens Em prospecção Em análise De desempenho E tudo mais É sair da zona de conforto É sair do senso comum Quando o Atlético Tenta recuperar jogadores Que acho que são Os dois grandes perfis De contratação Do clube Por que eu estou falando Que sai do senso comum? Cara Porque é muito mais fácil Você pegar uma grana Investir alto Num jogador Se não der certo Criar um rombo gigantesco Se der certo Às vezes Criar um rombo gigantesco Começa a não pagar salário E tudo mais Mas você deu Uma resposta imediata O autor até citou O exemplo do Cruzeiro Na coletiva dele Então Por que fazer isso? Porque muita gente Gerrou O Corinthians gerrou O Palmeiras gerrou O Cruzeiro gerrou O Santos gerrou O Botafogo gerrou O Vasco gerrou O Flamengo gerrou E ir para um caminho Mais difícil Um caminho mais longo Porque a partir A partir desse caminho Você tem até A possibilidade de errar O futebol Não é uma certeza Que você vai estar Acertando sempre Muito pelo contrário Você tem que contar Com o seu erro Então já prevendo o erro O Atlético É mais cauteloso E eu acho que são Ousadias diferentes O Atlético usa Por exemplo A questão da análise De desempenho Do scout E tudo mais Para evitar o erro Tem clube que prefere Pagar 250 mil Para um jogador De 70 anos Para evitar o erro Só que eu acho que A estratégia Que o Atlético usa As estratégias Que o Atlético usa Acabam sendo Mais atuais Acabam sendo Mais efetivas Para a escolha Dos jogadores Para a escolha Do técnico Como aconteceu Sabe Mas como foi Com o sintético Como é Com a questão Da transmissão Sabe Deve incomodar Muita gente Deve incomodar Muitas diretorias Ver 19 clubes Seguindo para um lado E ver o outro Seguindo para o outro E os outros clubes Começando a olhar para cá Pô Essa semana eu vi Uma entrevista Do diretor de futebol Do Ceará Que cita o Atlético Como exemplo de estrutura Que cita o Atlético Como exemplo A ser seguido Então De certa maneira De certa maneira O jeito que o Atlético Foge do senso comum O jeito que o Atlético Foge do senso comum Redefine as regras Do jogo Do futebol brasileiro Futebol brasileiro Não precisa ser amador Futebol Brasileiro Não precisa ser Algo Pesado De tanta Ih, olha o WhatsApp Pintando Não precisa ser Algo pesado De tanta Falta de De profissionalismo Falta de coerência Falta de necessidade O futebol brasileiro Pode ser coerente O futebol brasileiro Pode saber fazer Muito com pouco O dinheiro Não precisa se endividar Milhões 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 Então Isso que eu provar Com vocês Vamos Refletir Que Tudo começa Lá Quando o Atlético Não é visto Por todo mundo Que quer Repetir o discurso Tanto torcedores Quanto imprensa Galera Gostei de taxar De criar personagens Já pré-prontos Já pré-produzidos Esses personagens Às vezes Não cabem Na história do Atlético Não cabem Na narrativa Do Atlético A gente precisa levar Isso Muito em consideração Beleza rapaziada É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Gostei muito De fazer esse vídeo São aquelas ideias Que você tem orgulho Assim Achei muito maneiro A temática Espero que você me ajude Deixando o like Compartilhando o vídeo Se inscrevendo no canal Beleza Tamo junto A nós rapaziada Abraços